Eu sou o meu canal Ayed, nesse vídeo vou continuar minha explicação sobre Bash, Dash, SH e Scripts. Mas antes, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Pegue então o link desse vídeo e coloque lá no grupo de WhatsApp. Bom, vamos lá. O SH, conforme visto em aulas anteriores, é o Shell original. Então nós vimos lá que há muito tempo atrás foi criado o SH, ele é um terminal e por ele eu executo comandos e naturalmente scripts. Estamos aprendendo a fazer scripts, beleza? Bom, tudo no Shell, ele, um clássico, ele, então, invoca executáveis que estão no sistema de arquivos e transforma em processo. Todo comando, 100% dos comandos. Naturalmente, nós desenvolvemos muitos scripts como comandos. Cada um poderia criar seus próprios comandos. E houve uma proliferação dessa ideia. Hoje em dia, eu vejo que os Linux estão bem estáveis na questão de comandos. Pouca gente, eu vejo na internet aí, alterando comandos. Mas há muito tempo atrás, isso era muito comum. E isso tinha vantagens e naturalmente desvantagens, naturalmente, né? Bom, por exemplo, desvantagem. Programas eram carregados constantemente. Imagine você. Todos os comandos, dos mais básicos aos mais avançados, dos mais comuns aos mais incomuns, isso está sendo carregado de um sistema de arquivos, como um processo na memória, a alocação de memória, coloca esse processo na fila de pronto, esse processo vai aguardar um tempo para ser executado, e seu script está parado. Pega, então, executa, termina a execução, pega o output disso, que é o descritor do output, que já vimos o que é o descritor de output, e aí você utiliza. Cara, olha que viagem. Isso é muito... Isso vai lá na teoria de processos, entre outras coisas. Inclusive, essa teoria está bem descrita aqui, tá? O material que está de graça aí, que você pode pegar. Processos, capítulo 6. Então, é a viagem, tá? Então, isso era ruim, porque isso deixava mais lento. Para vocês terem uma noção, o Dash mudou esse esquema e ficou quatro vezes mais rápido, né? Bom, não havia a garantia de que o comando ia existir, o comando básico ia existir lá nas outras máquinas. Então, lembro-se que era o momento em que estavam se construindo muitos comandos, inclusive. Então, tinha essa preocupação no passado. Bom, Bash. Bash vem com uma solução. O Dash também vem com uma solução. Dash é uma solução mais Debian. Bash é uma solução mais GNU. Então, você vai encontrar, naturalmente, mais adesão ao Bash nas distribuições Linux, porque ele não é focado em uma distribuição como o Dash. Beleza. Mas aqui no Debian e no Ubuntu, nos nossos Linux, nós vamos utilizar o Bash. Vamos ensinar o Bash. Para lidar com esses problemas, o Bash tem muitos de seus comandos fundamentais integrados dentro dele. E isso vai reduzir em muito o tempo de execução dos comandos que são básicos. Naturalmente, nem todos os comandos estão embutidos dentro do Bash. Mas aqueles básicos, como ifs, handle, entre outros, vão estar embutidos dentro dele. Mas para a compatibilidade básica com o Shellborn, então, o mais antigo, o Linux, então, vai implementar as próprias versões de comando Bash. Por quê? Então, você tem que manter compatibilidade no mundo Linux. O mundo Linux, por incrível que pareça, ele mantém muita compatibilidade, sim. Já foi um tempo em que o Linux, ele era, como eu posso dizer assim, feito por pessoas brutas para pessoas brutas e ignorantes. Hoje em dia, o Linux, ele tem uma cabeça muito aberta. Graças a Deus, isso evoluiu. Então, por exemplo, vamos pegar o Debian. O Debian tem o Bash do projeto GNU. O Bash tem o clássico SH e, desculpe, ele aponta o SH para o Dash. Mas ele mantém um link, né? Ele mantém um link básico lá do SH para o Dash para manter compatibilidade. O Linux, hoje, ele trabalha muito da compatibilidade. O Debian, na verdade, o Ubuntu nos ensinou isso. E as outras distribuições estão aprendendo que é o caminho da compatibilidade. Então, mesmo que um comando esteja built-in no Bash, ele também existe lá no sistema de arquivos. Para que você, no futuro, se utilizar o SH, né? Bruto, você fazer a instalação do SH, matar o link simbólico que tem lá para o Dash, no caso do Debian. Você vai poder utilizar os comandos normalmente. Tudo vai funcionando normalmente. Então, vamos lá. Por exemplo, existe um comando chamado type, que valida se, por exemplo, um comando é de que tipo. Então, vamos lá. Type CD. CD é o comando, né? Que eu estou querendo pesquisar que tipo é isso. CD, ó, é um shell built-in. Entenderam? CD é um comando embutido no shell. Ó, que interessante. Então, quando você digita no Bash CD, ele não vai invocar um programa que está lá no sistema de arquivos, vai transformar, desculpe, um executável, vai transformar ele num programa e vai pegar o output dele e consumir. Ele não vai fazer isso. Ele mesmo, o próprio shell Bash, vai fazer esta execução para você do CD. Naturalmente, ele mantém compatibilidade com o programa, porque o output deste built-in tem que ser igual, exatamente igual ao output lá do processo mesmo lá, né? Feito a partir lá daquele executável que está no sistema de arquivos. Olha só, tem um documentário muito bacana, um documentário que você não pode perder, chamado Revolution OS. Revolution OS, ok? Tem várias, isso está espalhado no YouTube. Eu não tenho no meu canal, não está no meu canal. Mas lá no iEdge Online tem alguns links que levam a isso, ok? Vamos lá, type ls. Ah, ls é um apelido, é um alianz. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre apelidos. Dá uma procuradinha aí e eu falo sobre apelidos nos capítulos de sistema, sistemas de arquivos, eu falo sobre apelidos. Dá uma olhadinha aí. Ah, então, ó, ls é um apelido. Para ls traço traço colo alto. Para você não ter que ficar toda vez ls espaço traço L, espaço, o diretório que você quer, espaço, traço traço colo igual a alto. Para você não ficar toda hora, tem que ficar colocando traço traço colo igual a alto para ele ficar bonitinho, já ficar intuitivo. Já existe um apelido para isso nos arquivos carregados junto com o teu environment. Daqui a pouco eu falo o que é um environment. E o type ID, type ID, veja que ele já é um executável que está em USR Beam. Esse cara, ele é um executável que se eu invocar ele no meu script, ele vai fazer aquele procedimento de jogar o ID lá na fila de pronto, como um processo, naturalmente com a memória reservada. E naturalmente, esperar a execução, pegar o output e consumir aqui. Local dos executáveis. Bom, eu já falei para vocês que existe uma variável chamada path. e nessa variável chamada path nós temos vários diretórios do qual o Linux vai utilizar para procurar um nome. Então, você vai lá e digita lá ID no seu terminal. Ele vai procurar então em USR Beam, USR Local Beam, Barra Beam, SBin. Então, tem vários diretórios padrões do Linux que ele vai procurar. Você pode estender isso, eu já falei em vídeo anterior. Inclusive, nessa própria sequência. Beleza. Então, vamos lá. Quando eu vou lá, digito o echo. Naturalmente, ele é um built-in hoje no bash, mas existe o echo também. Como um programa para o legado SH funcionar normalmente no teu Linux. Então, veja que ele é ali um programa executável. Então, nós sabemos que o bash trabalha com comandos de uma forma diferente do SH. Mas que há compatibilidade total dos scripts. Por isso que você pega um script antigo e roda hoje normalmente. Bom, vamos lá. A saída dos comandos que nós vamos executar, geralmente nós armazenamos em variáveis. Variáveis nós armazenamos o que o cara escreve, sim. Mas também aqui nós utilizamos muito output de comandos jogados dentro de variáveis. Isso é muito comum mesmo aqui no ambiente Linux. O que não é muito comum lá na nossa programação em Java, C Sharp, C. Aqui nós trabalhamos muito. Inclusive, quando eu falo, ó, eu vou dar um curso de Python para vocês. Mas Python parece sermos operacionais. O cara... Ué, Python não é Python? A forma de trabalhar, que é o foco do sistema operacional, entende? É trabalhar muito com comandos, pegar o output de comandos e manipular o output de comandos. Isso é muito comum aqui. Coisa que não é muito comum, por exemplo, em um site web. Em um site web, o comum é o quê? Trabalhar com banco de dados. Não é isso? Aqui o nosso comum é output, input de comandos. Então, há, sim, uma diferença apenas em como nós fazemos. E isso traz um pouco de dificuldade para o cara que vem de Java, que vem de C Sharp. Você tem que trabalhar isso na sua cabeça, filho. Aqui você vai trabalhar muito com comandos, pegar o output de comandos, jogar em variáveis e trabalhar. E aí você vai se assustar porque todo output de comando é um string, é um texto. Eu não deveria falar string, eu deveria chamar de texto, tá? Na teoria de samos operacionais. Mas se eu falar string, não entenda como texto aqui. Então tudo é um texto. Espera aí. Então quer dizer que eu jogo nas variáveis texto, sim. Então variáveis são trabalhadas aqui como textos e elas são preparadas para caber o quanto precisar de caber dentro delas. E isso é outro ponto interessante. Então é natural que as variáveis aqui, por padrão, nós usamos muito texto mesmo. Inclusive jogamos números como texto e fazemos cálculos de textos que, na verdade, são números, mas estão ali dentro como texto, normalmente. E isso dá um nó na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, custo é zero. É um texto. Mas, espera aí, custo, você não está usando aspas simples como valor. Não importa. É texto. Espera aí. E valor? Valor é texto. Você que vem de programação Java, Python, sabe que aspas simples, aspas dupla, depende, né? O Java não, mas o Python, o PHP, aspas simples, pode significar uma string. Não é isso? Sabem disso. Já em Java, C Sharp, é caractere. Mas, você sabe que aquilo ali vai delimitar um texto, mais ou menos. Mas, espera aí, custo é texto? Mas, eu não estou vendo aspas simples, aspas dupla? Exatamente. Então, isso é importante. Tá, mas como que eu crio um número? Como que eu crio algo numérico? E eu tenho certeza que é algo numérico. Porque eu vou fazer um cálculo. Cric, cric, cric. Quem te disse que não dá pra fazer cálculo com texto? Já vou mostrar o comando let. Bom, mas digamos que você quer. Olha só, como que eu faço? Você tem que utilizar declar traço i, pra você dizer que é um número inteiro. E ali, a tua variável. É, isso é importante, tá? Vamos para exemplo. Tá vendo exemplo? Vazio, né? Exemplo vazio. Então, ele cria algo na memória vazio. Normal. Texto. Texto. Ali está sendo colocado o eliton. Por que eu estou utilizando, então, aspas simples? Ou aspas dupla? Você pode utilizar aspas dupla também, tá? Porque tem espaço. Espera aí. Tem espaço. Espaço é o delimitador. Então, se você fizer isso aqui, o texto vai receber apenas a primeira parte. Porque isso aqui é o espaço delimitador. Então, isso aqui vai para sabe lá Deus o quê? Não importa para o bash. O que importa é que é daqui para cá, antes do espaço. Por isso que se utiliza a aspas simples. Agora, se espaço é o delimitador. E se eu colocar o espaço aqui? Aí você tem um grande problema. Por quê? Você tem um delimitador com nada aqui, ó. Onde está o cursor, não tem nada. Então, ele cria texto vazio. Por quê? O delimitador delimitou o que aqui tem nada. E para cá tem o eliton. E depois tem o p. E depois tem o oliveira. Estão vendo? São uma, duas, três, quatro coisas. Porque isso aqui é contado. Como nada. Mas é. Então, por isso que nós colocamos o quê? Aspa simples. Eu vou colocar aqui. Eu vou tirar aqui. Só para poder a aspa simples ficar bonitinha ali. E isso tem que estar claro na sua cabeça. Por isso que você não pode pôr espaço aqui. Por causa que o espaço é o delimitador. Isso tem que estar bem claro. Bom, vamos lá. Então, conforme eu falei, tudo é texto. Custo, zero e custo. Aspa dupla, zero, aspa dupla. É exatamente a mesma coisa aqui. E aí você vai ficar assustado. Porque, pelo amor de Deus, e agora eu estou lascado. Eu vou ter que ficar utilizando convert to int, parse to int, to int, int, int. Calma, existem comandos para fazer cálculos de textos que representam números. Tudo bem? Tudo bem? O que foi feito para trabalhar com texto. Então, é natural que é cheio de ferramentas para compreender textos. E você tem que sair dessa aula com isso na cabeça. Beleza. Mas como eu pego, então, o output de um comando e jogo ele em uma variável? Olha só. Aqui é um script, tá? Então, a primeira linha lá, clássica, como nós vimos. Eu não coloquei o nome e nem a descrição do que é o script para redução aqui no slide. Redução de linhas. Estou criando ali o declar saída com uma variável de texto mesmo. Não estou colocando nenhum traço i, nada. Tem muita gente que não faz isso. Opa. Tem muita gente que não faz isso. Usar o declar. Bom, outra coisa importante. Eu não estou usando saída como tudo caixa alta. Porque isso é um problema para os americanos. Que os americanos teriam lá, então, o output, que seria uma... Palavra reservada. E eu já não tenho isso. Estou em português. Então, o que os americanos fazem? Eles colocam tudo em caixa alta. Para poder não bater os nomes das variáveis deles com as palavras reservadas deles. Aqui eu estou pegando o output do ls. Estou jogando dentro do saída. Olha que interessante. Está vendo isso aqui? É uma crase. Não é aspa simples. Não é aspa dupla. Isso aqui é uma crase. Isso, só para ter uma noção. Isso é uma crase. Eu vou colocar aqui maspa simples. Olha a maspa simples. Isso é a maspa simples no meu teclado. Isso é a maspa dupla. E isso aqui é uma crase. Beleza. Crase, o comando, crase. Isso aí você indica a ele que você quer executar aquilo como um comando. Ele vai ser executado como um comando. Vai pegar o output no final da execução e vai jogar dentro da variável saída. Conforme eu falei para os senhores, não pode ter espaço aqui. Porque senão ele conta como delimitador e cria saída vazio. Executa o processo e não joga em lugar nenhum. Então, tem esse problema. E aí, naturalmente, eu posso executar aqui um ecozinho e escrever na tela alguma coisa. Tudo bem? Então, é um exemplo básico de um script. Você pode fazer aí que vai ser executado normalmente e vai imprimir a saída do comando. Bom, conforme eu falei, então, a aspa dupla ou a aspa simples, ela é reservada para você trabalhar com espaços. Então, em valores. Porque espaço sem esses dois caracteres, que é a aspa simples e a aspa dupla, ele vai ser, então, um delimitador. Então, veja só. Cidade é igual a Linhares. Terra natal. Veja que não tem espaço ali, em Linhares, no nome. Por que eu colocaria aspa simples ou aspa dupla? Não precisa. Então, você olha assim, scripts em Bash, e você olha. Nossa, o cara escreveu um texto assim que não é uma variável. Ele é um texto sem aspa... É, exatamente. Não tem espaço? Pode. Não tem problema. Ele vai encarar aquilo como um texto. Já em estado, Espírito Santo, meu estado natal, ali eu tenho, então, um espaço. Um espaço ali, então, eu preciso da aspa dupla e da aspa simples ali, sim. Conforme já, inclusive, demonstrado. Aqui eu tenho, então, uma forma de você juntar dados de uma variável dentro de outra. Então, uma das formas é você fazer assim. Taxa é igual a 10. Eu não usei declar. Tá? Não usei declar. Joguei direto o valor assim, ó. Então, eu posso fazer isso sem usar o cifrão, jogar um valor assim, porque eu estou criando uma variável ali e não estou utilizando o declar. Taxa mensagem é igual a taxa é. Então, eu posso embutir um valor dentro de outro, igual eu estou utilizando ali em amarelo. Cifrão, chave, a variável, fecha o chifrão. Eu falei chifrão? É cifrão. E aí, eu tenho a mensagem concatenada. Isso é muito comum. Professor, eu poderia jogar um resultado de um comando aqui? Eu poderia muito bem fazer isso aqui também, ó. Crase. Isso é uma crase, tá? Uma crase. E vim aqui e colocar ls. Ah, não ficou legal por causa do ls, traço l e crase. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo aqui. E vou dar cor. Ah, eu posso concatenar o output de um comando assim, num texto? Pod, crase, crase e aqui dentro da crase o comando que você quer. Então, ele executa, pega o output e concatena na string também. Que aí você não precisa de jogar o output numa variável e depois concatenar no texto. Quando que eu faço isso? Concatenar o output direto no texto? Quando eu apenas quero exibir alguma coisa e eu sei que eu não vou usar para computar nada. Então, eu já pego e já jogo o output. dentro da string assim, com a crase. Vai dar na mesma forma de eu jogar na variável e depois eu escrever a variável dentro de uma string. Acontece que, além das variáveis que eu posso criar, existe no bash mais de 50 variáveis pré-definidas. Que estão no environment. Environment é um conceito importantíssimo que você não pode deixar passar. O que que é um environment? Um environment, ele é uma caixa de areia montada para execução de processos. Bom, esse cara, ele traz toda a segurança que nós vamos localizar lá no livro do Tânia, Bom, de sistemas operacionais modernos, não. Ele sozinho, não. Como, por exemplo, limitação de memória inferior e limitação de memória superior, não. Mas ele cria ali um contexto de uma caixa de areia para que os processos aconteçam. E nesse environment, sempre quando o environment, ele é inicializado, conforme dito na aula anterior, ele carrega alguns arquivos. Como um arquivo que está lá em ETC chamado environment, como o bash RxC, entre outros que eu expliquei na aula anterior. Nunca perca a sequência de minhas aulas, siga sempre a playlist. O environment, ele tem mais de 50 variáveis já, só que, só nativos, que sai dele. Vou chamar assim. Vamos lá, vamos abrir aqui um. Aqui. Eu acabei de abrir um. Inclusive, o meu environment, quando ele sobe, ele cria vários apelidos, que eu já fiz para mim mesmo. E você pode fazer isso, tá? Você pode alterar, por exemplo, o seu bash RxC e criar apelidos para facilitar o teu dia a dia. Isso é normal. Eu faço isso constantemente. Além de editar meus próprios comandos, eu também tenho. E eu ainda faço aqui os meus próprios apelidos. Clear. Então, aqui dentro eu tenho um monte. Eu tenho mais de 50 variáveis já criadas aqui. Bom, acontece, filho, que você tem que ver o seguinte. Que um processo pode conversar com o outro utilizando um arquivo pipe. Um processo pode conversar com o outro utilizando um descritor. Input, output e error. Um processo pode conversar com o outro através de arquivos. Arquivos. Pode conversar por arquivos em geral, que não são descritores. E um cara chamado Socket. Socket. Beleza. E a outra forma de processos se conversarem, se são pai e filho. Se são processos pai e filho, aqui no capítulo de gerenciamento de processos, eu falo muito sobre o uso compartilhado de recursos entre pai e filho. Ou seja, quando eu crio um bash, quando eu crio um environment aqui, que é essa telinha, você está vendo um processo e eu posso criar neste processo, nesse environment, que é compartilhado do pai para os filhos, uma variável. Então, quer dizer que eu posso, eu pai, escrever uma variável no meu environment e, naturalmente, abrir um filho e o processo filho enxergar esse environment e eu posso trocar dados entre o pai e o filho utilizando essa variável dentro do environment. Então, quando um processo pai abre um filho, ele abre um filho em sua própria caixa de areia de environment. E isso é uma forma dos processos se comunicarem. Dá uma olhadinha lá no capítulo de processo, quando eu falo de fork, que eu crio uma variável comum entre pai e filho. É muito, muito, muito semelhante a isso mesmo. Beleza? Eu já vou abrir, eu já vou usar o shell aqui. Então, tem mais de 50 variáveis pré-definidas. Naturalmente, eu não vou jogar 50 aqui. Fiz uma listagem das mais importantes. Lembre-se que o meu material está completinho, essas variáveis. Dá uma olhada lá no material. Bash, o caminho do Bash. O Bash é um script shell, né? Que traz o perfil lá que será executado e que será carregado o environment. O Bash version, colunas de tela e linhas de tela. A gente utiliza para poder fazer aquelas telas bonitinhas, né? Não sei se você acha aquilo bonito, mas eu acho. Aquelas telas em que o cursor não vai descendo assim com uma lista infinita, não. Você vai mudando o cursor de posição na tela e vai escrevendo, né? Eu acho aquilo máximo. Então, você tem que trabalhar com colunas, linhas, hostname, hosttype, home. No caso, linhas, ostype, path. Se bem que ostype, eu prefiro pegar lá o osrelease. E o path, naturalmente, que você tem... O path eu uso constantemente. E, naturalmente, handle, você vai usar bastante, né? Ele sempre gera um número... Sempre que você chama o handle, ele gera um número baseado em sua usabilidade, teoricamente, né? E de 0 a 32.767. Shell e Term. O que eu juntei aqui é as principais variáveis que você tem que conhecer. Você vai acabar utilizando ao longo de sua vida. E eu lhes garanto. Então, esse environment, quando eu abro um terminal, ele cria, naturalmente, um environment. Porque o terminal, ele será tratado como um processo. E é natural que, se eu chamo aqui um outro processo, o mesmo environment será compartilhado. Lembre-se, olha, você está aqui, top. O environment é o mesmo para a tela que estava aberta atrás, que é o shell, e o top. Se eu fecho aqui, é emitido um sinal de SIGRP para os dois. Que é outro conceito importante de processo que você tem que ver lá no capítulo de processo. Questão de POSIX, sinais POSIX. Então, eu acabei de mandar um sinal para os dois processos, um sinal de fechar. Hup. Então, ele vai ser fechado. Vou abrir novamente. Abrir novamente. Beleza. Daqui eu estou, então, com um processo. Que processo é esse? Esse aqui é o barra bin, barra dash. Ele abriu o dash, que por padrão no meu environment é o dash. Agora, vamos lá. Aqui funciona semelhante ao bash. Não tem problema nenhum. Olha só. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável. Ó. Cifrão. Ah. Export. Eu vou criar uma no environment. Uma var é igual a ied. Lá eu colocando espaço no final. Beleza. Está aqui, ó. Né? Agora eu vou exibir. Uma var. Viu? Legal. Porque ela está no environment. Então, agora eu posso utilizar de qualquer ponto aqui, nesta variável. Agora, olha só. Eu vou abrir um processo filho, hein? Vou abrir um processo filho. Sim. Vou abrir dentro de um terminal ou outro terminal. Abrir outro terminal. É sério. Ó. Daqui para trás, eu estava no primeiro terminal. Agora, daqui para frente, eu já estou no segundo terminal. Um sobre o outro. Aqui você não pode ver porque ele não abre outra janela. Mas eu estou no segundo. Eu estou no segundo. Clear. Acabei de limpar o segundo. Estou no filho. Eu estou no filho. Então, eu posso, inclusive, usar o histórico. Por que o histórico eu posso usar, então? Eu posso usar o histórico porque o histórico é um arquivo. E uma das formas de você se comunicar processos é arquivos. E o sistema de arquivos, ele é o único para todos os processos da sua máquina. Então, eu posso usar aqui para cima e para baixo o histórico. Ó. Opa. Mas essa variável, uma var, foi criada no environment do processo pai. Mas o environment do processo pai, ele é compartilhado com seus processos filho. Então, pode conversar com outro por environment, por esse contexto. Essa caixa de areia. Isso dá certo para esse script? Vou sair do processo filho, tá? Saí do processo filho e voltei agora para aquele primeiro terminal. Esse aqui é o primeiro terminal que eu abri. Aquele segundo terminal morreu aqui. Morreu ali no exit. Beleza. Então, vamos lá. Você sabe que o diretório de fazer caquinha é aqui, né? TMP. Pelo amor de Deus. Script. Script.sh. Tá aqui. Então, barra bin, barra bash. Aqui eu teria que colocar o nome do script. Para que serve o script? Na segunda linha. Aí, na terceira linha, eu poderia, então, sair escrevendo o meu script. Vamos lá. Uma var. Sim. Beleza. Control-x. Agora, eu vou dar o poder de execução. E vou executar o script. Sim. Por quê? Quando eu executei o processo filho aqui, que esse script passou a ser executado como um processo, ele compartilhou, na verdade, o pai dele, que é o terminal, compartilhou o environment dele com o script. Eles podem se comunicar por esta caixa de areia. Esse contexto chamado environment. Hum, que legal. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Você vai ver muitos scripts dentro do Linux, criando um monte de variáveis, utilizando muito o export, export, export. Ele está criando essa variável lá no contexto do environment, para que ele seja utilizado naturalmente por outros scripts em cascata que ele vai abrindo. E isso acontece muito. Você tem que tomar muito cuidado. E se você faz algo assim dentro do seu próprio script, que é export, recomendo que você documente ele. Documente onde você vai usar. Porque senão você vai acabar se perdendo com muita facilidade. É muito comum mesmo. Vamos lá. Aqui é o exemplo que eu acabei de fazer. Naturalmente, eu chamei uma var, mas aqui no exemplo é uma variável. E aqui, naturalmente, também, eu preferi abrir o shell e demonstrar esse exemplo aí. Mas você pode acompanhar pelo material e pelo slide o exemplo. Peço que você siga sempre pela playlist. Siga a playlist. Porque eu estou sempre mudando a organização da playlist, adicionando novos conteúdos, removendo conteúdos antigos. Eu mexo muito nos conteúdos, eu não gosto de um vídeo, eu apago ele, eu coloco outro. Então, siga sempre pela playlist. Curta, compartilha, deixa um joinha aí. Espero que tenha gostado. Até a nossa próxima videoaula. Vou falar sobre a Rei. Até mais, meu Rei. Tchau. Tchau.